Em Paracatu, bombeiros foram chamados para resgatar o motorista de um carro, pessoal, que ficou pendurado em uma ribanceira de aproximadamente 20 metros de altura. Olha só isso. Ele estaria tentando perseguir um criminoso quando esse acidente aconteceu. E a Débora Pérez vem ao vivo com as informações. Que história, Débora! Que história, né, Tânia? Esse jovem de 26 anos, ele ficou com o pé no freio até os bombeiros chegarem por lá com medo de que caso ele soltasse o pedal para sair, o veículo poderia então cair na ribanceira. Algumas pessoas que também passaram por esse local viram toda essa situação, também ficaram com muito medo do que poderia acontecer e tentaram também ali segurar o veículo. Quando o corpo de bombeiros chegou, aí sim eles conseguiram fazer a estabilização, utilizando algumas cordas ancoradas a um caminhão. E assim o motorista conseguiu sair do veículo com segurança. E posteriormente a isso o veículo também foi retirado. Segundo informações que foram repassadas pela polícia militar, esse jovem de 26 anos, ele estava pelas ruas de Paracatu quando ele viu uma outra pessoa possivelmente furtando uma bicicleta no estacionamento de uma igreja. A partir do momento em que ele viu isso, ele ficou muito indignado com a situação. Acabou pegando o veículo, correu em direção a esta outra pessoa. E no meio do caminho ele perdeu o controle, porque ele passou por um local ali que estava cheio de britas. Por conta disso, ele acabou escorregando, perdeu o controle na direção e acabou ficando pendurado. Esse jovem de 26 anos, como eu disse para vocês, ele foi socorrido, então por essa equipe do corpo de bombeiros foi resgatado, não teve nenhum tipo de ferimento, mas o susto foi grande, viu Tânia? Eu imagino que situação. Obrigada, viu Débora, sempre atenta trazendo esses casos aqui, né? Todos os esclarecimentos, Débora.